Como é que é Malta do Asso? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Malta, vocês vejam-se do vídeo que eu fiz aqui das Tush, das In a Black, que eu fiz. Estava a ver o Toledo, a fazer aquele tec-tec de Tush e tal, e apresentei-vos que ia botar as Tush. Muitos de vocês identificaram-se com esse problema, comentaram bastante que iam fazer o mesmo, que queriam mandar vir, porque já ouvem ali um picar e queriam, como eu, antes de dar a raia maçuda, prevenir essa avaria e que queriam também substituir isto, as Tush, mas não estavam a achar no site. Ok, vou-vos dar uma ajuda. Eu tenho aqui as Tush e a gente assim vai procurar por referência. Vocês, em vez de procurarem aqui no site da Autopartes, em vez de procurarem por matrícula, veículo, metem referência e põem esta referência. 420, 02, 09, 10. E fazem procurar e vão encontrar aqui toda a secção das Tush. Temos aqui a Zina, que são estas aqui. E depois temos aqui outras marcas e tal. Pronto. É só vocês verem quantas querem e qual marca querem e mandar vir. Acho que assim com a referência, a referência é esta, temos o assunto das Tush arrumado. Ok? Agora, temos aqui mais dois produtos. Um deles é aquele produto que eu vos tinha dito que queria experimentar antes de aplicar as Tush. Porquê? Porque eu estou a pensar a fazer a manutenção grande aos 600, 620 mil por aí. Revisão grande isto é, tensores, bomba de água, distribuição, óleos, filtros, etc. E gostava de mudar as Tush quando fizeste a revisão grande. Não andar a pagar duas mão de obras. Fazia tudo ao mesmo tempo. E estava a pensar em colocar um aditivo para limpar todo o sistema, para ter uma melhor lubrificação, etc. Queria testar um aditivo que é este. É o aditivo da Leaky Molly, que é o Hidrostrobel Aditivo. Ok? Eles têm um nome assim esquisito. Que também está disponível aqui no site da Autopartes Logística, que é este aqui. E eles próprios dizem reduzem os ruídos nos capsulados hidráulicos, limpam-se os orifícios de óleo e os canais de circuito de óleo. Garanta o funcionamento dos capsulados hidráulicos e aumenta a segurança de funcionamento e o conforto de condição do veículo. Isto vamos testar e vou ver se ele se cala um pouco. Agora, eu tenho aqui outro produto. E este produto não foi sugerido por mim, foi sugerido por vocês e é o bom deste canal. Muitos de vocês, até foi mais que um, dois, três ou quatro gachos, já não me recordo, comentaram o seguinte. Olha lá, isso também pode ser um injetor a picar e dar a sensação que é barulho de tucho. Mas está, eu não sou mecânico, nada, nem perto, não percebo um boi disso. E é uma sugestão totalmente válida. E vocês é que me sugeriram eu mandar vir um aditivo de limpeza de injeção. E é este. Eu pedi aqui o Leaky Molly. Este aqui é o Diesel Splung. Que também está disponível aqui no site da Autopartes Logística. Está aqui. De Leaky Molly Diesel Splung. Limpeza para sistemas a gás óleo. Como eles aqui dizem, limpa todo o sistema de combustível, elimina uma traquelhada dos injetores, protege contra a corrosão, garante uma boa combustão e aumenta a economia de combustível, facilitando a ignição. Pronto, eu vou testar estes dois aditivos e pá, espero que resolver o problema. Não resolve, as tuches não são novas, certezinha absoluta. Portanto, não se perde nada em trocar. Mas, se ficar melhor e os aditivos ajudarem, tanto melhor. Agora, vocês veem comigo lá fora que vamos colocar isto no motor, isto no motor, isto no depósito, ok? Vamos lá fora. Já que estamos fora, já está aqui o nosso toleto. Vamos abrir aqui o capô. Tem bom aspecto, menino, tem bom aspecto. E agora, o que é que a gente tem que fazer antes de colocarmos o aditivo? Porque se a gente tiver o óleo no máximo e colocarmos o aditivo, vai ficar para lá de máximo, ok? Então, vamos ver como é que está o nível deste menino. Ele está aqui já preparado à bué. Vamos ver aqui. Prontos, temos margem para meter a nossa pinguinha, o nosso aditivo. Aditivo, que é este. Está aqui no meu suporte, que é uma bateneira. Vamos colocar este aditivo, ok? Já tirei a tampinha e aqui a coisinha de dentro. Agora, tirar aqui a tampa do óleo. E vocês vão-me acompanhar a colocar isto aqui dentro. Vamos lá ver se eu não falho. É verde. O gajo é verde. Aqui está. Deixa escorrer. Enquanto aqui escorre, vamos colocar o do depósito no depósito. Tiramos aqui a tampa do depósito. Tiramos aqui esta tampinha. E agora, com muita calma, mandamos o gajo lá para dentro. Aqui não dá para deixar a escorrer. Tem que ficar a segurar. Mas este também é rápido. Chocalho! Isto foi caro! Aí já está. É só. Fichar. Fechar. Tirar daqui o lixo. Este aqui também já escorreu todo. Fechar aqui a tampinha do óleo. E agora, vamos pôr a trabalhar. Eu normalmente ponho a trabalhar sempre com o pé na embreagem. Mas agora vai ser uma exceção. Não está a tirar aquele lado. Desengatado. Isto não dá um arranque. E pronto. Agora vou deixá-lo a trabalhar aqui um bocadinho. Vou dar uma voltinha. E vou esperar que isto fique tudo mais amenizado. Pelo menos que aguente... Olha, eu tenho 585.344. E se ele aguentar até aos 620, assim mais caladinho, era perfeito. E depois aí troco tudo, troco a raizão, não troco tudo e mais alguma coisa. Vai, malta! Fiquem bem. Na descrição vai estar o link da Autopartes. As minhas redes sociais. Já sabem, todas as plataformas de apoio. Meu Instagram, Facebook, essas coisas todas. Vocês fiquem bem. Vamos ouvir aqui o motor a trabalhar. Isto está aqui a trabalhar como um relógio. Não há cá funos de vareta. Não há cá nada. Está impecável. Vou deixar também na descrição o link destes produtos. Mas eu mostrei-vos ali online como é que os conseguiam adquirir. Está, malta! Em relação ao feedback. Depois das duas uma. Ou eu faço outro vídeo para falar do feedback. Ou então estejam atentos ao meu Instagram. Depois depois coloco lá qualquer coisa. Está, malta! Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande guia-x! Malta do laço. Voltei aqui e deixei o carro a trabalhar sensivelmente 40 minutos, 45 minutinhos. E olhem lá. Não sei se vocês têm a que conseguem perceber. Olhem o carro a trabalhar. Não sei se vocês conseguem comparar o áudio de ainda há bocado para agora. Mas ele está bastante mais silencioso. Não especificamente daquele tico-tico que eu achava das tuxas. Mas no geral, o motor a trabalhar. Está muito mais silencioso. Vamos ouvir aqui dentro. Aqui dentro, se eu fechar a porta, ele está bastante mais silencioso. Vou dar aqui uma gajada. Que tal espetáculo! Temperaturas tudo normal. Fez no máximo 88 de água. 32 de intake. Aqui a rotação foi agora dar uma gajada. Fez 5.198. Mas, no geral, está imbecável. Está imbecável. Olha! Querem ver que... Isto até fica porreiro. Olha! Também, o feedback inicial está muito mais silencioso. Está imbecável. Um grande abraço. E um grande gash!